É um personagem maravilhoso, a festa de uma outra vida com eles, as crianças amaram a mamãe, todo mundo adorou, eles são fantásticos, eles não só se caracterizam, mas eles vivem, é um personagem que as crianças acham mágico, meu filho é muito bom, ele achou perfeito, jogou neles, e eles tentaram uma festa sensacional, sentiu a agradecer, foi um super investimento para a liga, para a cidade. Obrigada, a hora do show agradece.